Os colombianos darão seu pontapé inicial na Copa da Rússia, às 9 horas, contra o Japão, sob a sombra de uma dúvida. Artilheiro do último Mundial, com seis gols, James Rodrigues não tem presença garantida hoje. O técnico José Pekerman condicionou sua participação ao resultado de um último exame. A preocupação é com o desgaste físico apresentado pelo jogador do Bayern de Munique. Sempre esperamos até o final, porque temos que ter cuidado. Sabemos que os mundiais se jogam no final da temporada, com a carga de partidas que tem todos os jogadores, e cada vez é mais notório o que acontece, alertou Pekerman. No Japão, por outro lado, o atacante Shinji Okazaki, do Leicester City, está confirmado. Ele não vinha participando dos treinos nos últimos dias e só teve sua presença confirmada porque mostrou evolução na atividade de ontem. Terremoto preocupa As maiores preocupações dos japoneses são o extracampo. Na madrugada de ontem, o alarme do hotel onde a equipe está hospedada soou por engano, o que levou os atletas a acordarem assustados. Mas o maior problema foi o terremoto de magnitude 6,1 na cidade de Osaka, que matou três e deixou centenas de feridos. Eles ficaram interessados em falar logo com as suas famílias. Estou preocupado com o psicológico dos jogadores. Espero que se acalmem, admitiu o técnico Akira Nizino. Estou preocupado com o psicológico dos jogadores.